Essa matéria aqui, ó, do Adriano Ribeiro, que é grande parceiraço nosso da NPTV. O Adriano, gente, que inclusive todo ano, todo final de ano, na época de Natal, ele faz uma campanha muito bacana para as crianças carentes aqui em Santo Andorno da Platina. Ele se fantasia de Papai Noel e com a ajuda de sua família, gente, ele distribui brinquedos, doces e tudo mais para a criançada, tá? E, ó, não podemos deixar o Papai Noel ficar sem aparecer esse ano. Por isso, eu quero pedir a sua ajuda. Doe qualquer valor para essa casa aqui do Adriano, que você vai entender comigo aqui agora, nessa reportagem especial, na tela do NPTV Notícias, para você. Vamos ver juntinho, olha só. Amigos do NPTV Notícias, estou aqui com o João Adriano. O João Adriano é uma pessoa conhecida aqui de nossa cidade. Ele sempre, todos os anos, né, ele faz a campanha do Papai Noel, se veste Papai Noel, arrecada brinquedos para as crianças carentes. E, agora, o que que aconteceu? Ele está passando por um problema de saúde, né, e precisa urgentemente fazer uma cirurgia e está contando agora aí com o apoio da nossa população aqui de Santo Antônio da Platina. João Adriano, eu gostaria que você explicasse, né, para a população o que que está acontecendo, qual foi o problema que surgiu, e passasse também os valores, quanto fixa a cirurgia hoje, como é que a população pode, de alguma maneira, te ajudar. Você que já vem ajudando há tantos anos, né, as crianças carentes de nossa cidade, queria que você passasse isso para o teleinternauta do NPTV Notícias. Boa tarde. Boa tarde, Hermes. Então, eu, como você disse aí, há 11 anos eu faço esse trabalho, que muita gente eles não conhecem, mas, assim, eu faço um trabalho que é voluntário de Papai Noel. E, há dois meses atrás, eu tive a infelicidade do meu pai ter um AVC, aí até eu saí do trabalho para cuidar dele, mas até aí tranquilo. E, há uma semana atrás, eu comecei a sentir uma nuvem no meu olho, eu procurei um oftalmo e ele examinou que eu estou com a retina com deslocamento. Aí, preciso fazer um procedimento cirúrgico, aqui não faz. O mais próximo que eu conseguir é a CIS e fica lá no valor de R$ 16 mil essa cirurgia. R$ 16 mil. E você, como que o pessoal aqui de nossa cidade, né, você que já fez tanto aqui pela criançada aí, criançada mais carente, como o pessoal, os empresários aqui de nossa cidade, a população de modo geral, pode estar ajudando você a arrecadar esse valor aí para você poder fazer essa cirurgia? Então, Hermes, uma amiga minha de Curitiba, ela viu eu postando no Facebook e ela criou uma vaquinha online por lá. Até essa vaquinha já foi posta em outros sites e, graças a Deus, o pessoal está contribuindo. E, através da minha conta também, sabe, muita gente está doando e, graças a Deus, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse valor. E, assim, eu preciso da cirurgia, hoje, dia 23, eu vou fazer amanhã. Dia 24 já está marcada, mesmo sem estar com dinheiro, eu tive que dar um jeito aqui para me fazer, porque, senão, eu não consigo esperar até sábado, que é outra cirurgia, que eu já estou praticamente quase perdendo a visão do meu olho direito. Então, João Adriano, faz o seguinte, passa para a população aqui de nossa cidade, população que sempre contribui, que nunca negou ajuda nesses momentos, com certeza aí não vai negar agora. Para você, que é um cara do bem, um cara que ajuda tantas pessoas, eu gostaria que você passasse o endereço da vaquinha online, para quem queira participar, né, pessoas físicas, empresários, e também eu quero que você passe o número da sua conta aí para o pessoal que está fazendo a contribuição. Então, beleza, Hermes, ó, eu tenho a conta poupança ali da Caixa, a agência é 0405, é 013, que é a operação, né, a conta 64332, dígito zero, da Caixa Econômica, a conta poupança daí. Repete para a gente. Ó, é 045, agência, operação 013, que é a poupança, né, a conta 64332, zero. Aí você, aqui de Santo Antônio da Platina, pode estar aí, tanto fazendo o depósito na Caixa Econômica Federal, né, você pode fazer o depósito aí online, pode fazer o depósito aí nas agências das casas lotéricas, né, e na agência da própria Caixa Econômica. Qual que é o endereço? É www.vaquinha.com.br barra vaquinha barra esse papai noel merece ter sua visão 100% de novo. Fabiane Caldin. Então, você pode estar acessando aí este site, este link, né, para que a população aí, você aí que está me vendo neste momento, consiga realizar aí o mais rápido possível, né, porque o Adriano não tem tempo. O Adriano tem que fazer essa cirurgia urgentemente, e a gente conta com o apoio de todos os platinenses, pessoa física, você que pode aí ajudar ou pode estar divulgando na sua rede social, principalmente empresariado platinense, né, João Adriano? Isso, toda ajuda é bem-vindo, né, Hermes? Aí tem muitos que falam, ah, mas eu não posso doar com 50, assim, 2, 3, 4 reais dinheiro, todo é bem-vindo. E só da pessoa compartilhar para mim também, eu sei que vai chegar em outras pessoas, e se Deus quiser, a gente vai conseguir. Com certeza, de hoje para amanhã, a gente vai estar arrecadando esse valor aí, né? Gente, então, participe, contribua, eu tenho certeza que você estará fazendo um gesto nobre, e eu conheço o João Adriano já faz mais aí, caindo para quase 30 anos, né, João Adriano? Quase 30 anos, então, você pode ter certeza que você vai estar ajudando um cara extremamente do bem, que só faz por ajudar as pessoas aqui em nossa cidade. Com imagens de Eric Sanches, Emerson Rodrigo, para o NPTV Notícias.